Galera, hoje a gente tá de volta aqui no Among Us e hoje eu não tô sozinha, hoje eu tô aqui com meu amigo Astro e o meu amigo Kaká Ai, como que eu pude me esquecer? O meu amigo Bessman também tá aqui Não tá faltando ninguém, né Kui? Não, você esqueceu de mim, vocês dois esqueceram de mim Eu vou acabar com eles dentro desse jogo, eles vão ver só Ai, a Koguja também tá aqui Ah, e aí Koguja, nem vi você aí Até parece que eu tô usando um disfar... Espera, eu tô usando um disfarce, né? Deixa pra lá, vocês gostaram do meu novo chapéu? Eu gostei porque me lembro o chapéu do Sherlock Holmes Ai Astro, você é muito perspicaz Ai, eu tô aqui na minha, hoje eu tô calmo E ai de vocês se acabarem com minha paciência Caramba, se isso é ser calmo, não sei nem o que é ser bravo Eu tô merecendo até o Nobel da Paz Eu tô disposta a acabar com todo mundo pra conseguir um... Que isso? Eu acho que essa não é uma boa maneira, Kui Pessoal, eu sou uma... Cientista! A raça humana já era! Ah, eu posso checar os sinais vitais dos tripulantes Por enquanto tá todo mundo vivo Cueio? Opa! Nossa, tudo bem aí? Você em cima desse bueiro? Nada suspeito? Ah, Cueio... Eu tô bem calmo! Eu vou esperar o impostor sair daqui pra saber quem é! Ai pessoal, a gente não tem tempo pra isso! Tá tudo desligado! Ai, é um barco em cima do bueiro! Mas o azul viu? Cueio! Você foi calmo até demais! Meu pobre amigo foi levado! Como assim, Rosa, eu vi? Não fui eu não, pessoal! Não, eu não sei o que aconteceu, Guguji Eu só sei que nada sei Será que ele saiu? O quê? Como assim? Eu fui... Não! Mas só uma pessoa votou em você É, esse jogo tá insano! Acho que quem construiu essa sala não bate muito bem na cabeça! Foi eu que construí, mas eu não lembro de ter configurado isso! Meninos, eu acho que nós fomos hackeados! Hackeados? Pensa comigo, Astro! O Cueio foi levado e agora tiraram a mim! Hackei não, minhas redes sociais! Ai, isso tá muito complicado! Ai, ai! Eu não tô entendendo nada! É o Hacker, ele quer confundir todo mundo! Ah, votaram tudo nessa Agatha! O Astro não é o único gato daí, ó! Agora também tem a gata! Quer dizer, não tem mais! Ela se foi! Ah, ainda falta um impostor! Eu vou saber quem é ele! Nossa, é o Azul! Ai, quer dizer, é o Azul não, Astro! Falei nada! O Azul? Mas o Azul foi quem? Não! Ah! Cueio, você é o anjo! Você não protegeu ele? Eu protegi o errado! Corre logo, pobre amarelo! Corre! Ai, é o Astro! Coitadinho desse amarelo! Ele não sabe o que tá fazendo! Ah, não! Não! O Hacker venceu! E eu nem sei quem ele era! Mas quer saber de uma coisa? Se esse Hacker estivesse aqui na minha frente agora, ele ia ouvir uma asperidade na minha cara! Não se preocupe, Cueio! Eu vou me certificar de passar um antivírus dessa vez! Uh, tá legal! Eu passei o antivírus e agora deve funcionar tudo bem! Eu espero que sim, Coguja! O impostor já começou sabotando! Olha, dá pra ver quem fez as três da noite! Já pediram reunião! Quem será que foi? Fala logo! O que aconteceu, Marrão? Ele é cientista e tem scan? Eu vou botar nele porque ele apertou o botão pra sabotar a gente! É melhor a gente esquivar e esperar! Ah, e o Rocha voltou na Coguja! Por que eu? Ah, só porque eu falei dele! Ele não tá aqui com a gente! Será que ele me ouviu? Ele tá hackeando a gente! Ai, eu tô ficando paranoica! Hoje se ele viu porque ele não fala! E eu vou botar nesse roxo aqui! Por que assim? Eu vou botar no marrom! Não é assim que funciona! Ai, pessoal, vocês tiraram a pessoa errada! Ai, já vou ficar aqui perto do botão caso eu vejo alguém suspeito já perto! Pessoal, eu tô longe das luzes! Consertem elas aí! Ah, obrigada! Ai, mataram um roxo! É, parece que ele não era o impostor! Ele só era chato! É, pelo jeito! Alguém não tava gostando dele! Ah, que pena! Ah, era o astro! Parece que alguém perdeu! Era você! É, Coguja, o seu chapéu do Sherlock Holmes não vai ser o bastante pra vencer o astro aqui! É, e falando nisso, nessa jogada você foi tão bem que eu até tiro o meu chapéu! Deixa eu tirar ele aqui! Será que ele foi hackeado e daí o hacker tá jogando pelo PC dele? Ah, pessoal! Acho que esse é o verdadeiro significado de impostor! Alguém tá se passando pelo astro! Vamos lá, vamos lá! Vem com você agora! Ai, toda hora a mesma coisa! Ai, eu sou cientista! Ai, eu sou engenheiro! Ai, eu sou em... É, tripulante! Você é o que, astro? Eu sou tripulante! Aham! Agora essa task aqui... Tá, isso aqui... Ai, ai, esse astro fingindo que tá fazendo tarefa! Ai, eu tô fazendo minhas tarefinhas tranquilo! Ai, de novo não! Já chega, galera! Eu sou engenheiro! Ah, sua tarefa era matar o coelho? Astro, por que você fez isso? Ah, coelho, você para de mentir! Olha, o Roxo falou que tava com um astro! Então, ou os dois são impostores, ou não! Ah, isso é verdade! Ele tava comigo na sala lá em cima! Ai, tadinho do nosso amigo coelho! É, não tô deixando o coelho jogar! Agora eu tô na minha forma original! Um anjo! Eu acho que eu salvei alguém do frentista! Você disse que salvou o frentista, mas ele morreu! Eu salvei alguém do frentista, mas pelo visto o frentista que precisava de ajuda! Ah, coelho! Você ainda precisa ter muitas aulas sobre ser anjo nesse jogo! Ai, o Roxo votou em mim de novo, mãe! Eu acho que ele tem alguma coisa contra você, Koguji! Eu não aguento esse povo que pega rancor de outra partida! Ai, que raiva! Eu vou voltar nele nessa, hein? Eu vou salvar! Eu vou salvar alguém! Salvei alguém, não sei quem! Salva eu, coelho! Já era! Tá, por enquanto não tem ninguém morto! Por enquanto, Koguji! Tô brincando! Ah, olha lá, hein, seu gato! Ah! Ai! Hum, Koguja! Acho que ela apertou o botão de matar sem querer! Eu não quero saber! E eu vou voltar na Koguja! Agora eu fiquei quieta, porque agora eu tô suspeitando é de você, Astro! Ah, por que de mim, Koguja? É, porque você acabou falando que eu poderia ser impostora! Ah, não vota em mim, não! Já votei! E eu vou sair? Não! Que? Ele saiu! Ah, eu espero que ele fosse... Ah, ele não é herói! Koguja! É que me escapuliu! Mas sem querer querendo! Eu não sei, não! O jogo vai começar de novo! Tomara que eu seja um impostor, que eu vou pegar a Koguja assim e ela vai vir! O que foi que você disse? Nada não, Koguja! Eu falei que eu vou comprar um presente pra você! Ai, um presente? Ai, eu não vou recusar, não! Ai, já começou já na crise! Ah! O quê? Esse grito só pode significar uma coisa! Não, Astro! Legal! Quer dizer, moço, que pena, Astro! Mas ele pegou o duto! A Koguja viu! Eu não vi nada! Ai, eu não sou suspeita, Roxo! Pela última vez! Acredita em mim! Ai, Astro, agora você deve ser o anjo! Protege alguém, por favor! É claro que eu vou proteger alguém! Mas não vai ser você! Ai, obrigado! Vai ser eu! Você também não! Ai, vou morrer! Tô correndo! Tô correndo dele! Alguém mudou de forma na minha frente! Essa pessoa mudou pro marrom! Ou será que ela já era o marrom? Eu não entendi, foi nada! O roxo tava me perseguindo! Não era você que estava perseguindo ele! Tão dizendo que esse fricrate aí é um metamorfo! Eu vou votar nele! Ele tá bem suspeito mesmo! Talvez seja o frentista! Ai, agora meu voto já foi! Ai, meu voto já foi! O único que pulou a votação foi o frentista! Hum, suspeito! Eu tô vendo o frentista na minha frente! Nossa, Koguja tava te protegendo! Ele olhou pra mim aqui e ficou com medo de fazer alguma coisa com você! É, ele tava na sua frente e por isso que ele se chama frentista, não é? Ai, verdade! Vamos pegar o frentista de jeito! Vem cá, Misséi! Vamos! Vamos nessa! Eita! O coelho acabou comigo! Não! Eu não acredito! O coelho, você se foi! Peraí, o coelho acabou com o coelho? É! A minha variante acabou comigo! O multiverso tá aberto! Eu vou votar nesse frentista! Ele falou que tava comigo e não viu o corpo? Que que é isso? Colocando a culpa em mim? Ai, agora se eles matarem alguém, eles ganham! Eu vou pra longe! Pra bem longe! Apertei mesmo! Eu precisava da minha segurança! Vota no frentista! Ele não me passa uma boa vibe! É o frentista e o... e o Kid! Agora eu tô pensando, mas alguém pode ter se transformado no frentista pra me matar! Botaram no frentista! É isso aí! Agora ele sai e a gente vai ganhar! A gente perdeu? O hacker está acabando com o nosso jogo! Não faz nem sentido! Eu, hein? Esse jogo aqui tá muito estranho! Eu também não entendi! Era pro frentista tá fora da nave! Será que eu passei o antivírus correto? Não, era pra ele ter saído! Pode me explicar o que tá acontecendo, Koguja? E eu explicar? Ah, eu tô tão confusa quanto você! Hum, eu não sei não, Koguja! No que me confirma que... Na verdade você não é o hacker transformado em Koguja! O quê? Ô, louca! Ele mandou uma acusação! Eu achei isso aí ridículo! Ah, ah, o frentista já falou o que aconteceu! A gente perdeu porque o capanga dele lá, o amigo dele, matou outra pessoa! Me fala agora uma coisa que só você e o Cueio sabem que possa realmente fazer sentido e confirmar que você é a Koguja real! Você tá me acusando? Tá perguntando uma coisa íntima minha e do Cueio? Isso é um comportamento de hacker! Eu tô falando isso porque eu quero ter certeza que você é a Koguja de verdade! Vou até tirar esses chifrinhos aqui, né? Vão ficar me confundindo com o impostor e com o hacker e com sei lá mais o quê! E falando nisso, eu já tô indo nessa, pessoal! É, você vai nessa, mas eu, ó, tô de olho em você! Fala pra ele parar, Koguja! Ai, galera, chega de friga! Hoje eu tô calmo, hoje eu tô pacífico, hoje eu tô Nobelzinho da paz! Ah, é? Mas você sabia que o astro comeu o último chocolate que tava na geladeira? Ah, não, peraí, Koguja! Não, é assim que funciona! Ô, Cueio, é mentira dela, ela que pediu... Astro, nossa batalha será mais do que lendária! Mas ela pediu e falou pra eu pegar e dividir no meio ainda! A discórdia foi plantada com sucesso! Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui! Ai, ai! Se vocês gostaram, já deixa muito like aí! E não se esqueçam de se inscreverem no canal! E comenta aí qual foi a jogada que você mais gostou de acompanhar! Claro que foi a minha, né? Ou será que foi a minha reviravolta no final? Ou será que fui eu jogando perfeitamente de impostor? Ah, se parece, Koguja, aquela que jura que não é o hacker! Astro, por favor, para de ficar me acusando! Desligando! Foi o mais calmo e pacífico, aquele que merece um Nobel da paz e tá exposto a acabar com todo mundo pra conseguir um desligador! E Astro, aquele que sabe que a Koguja tem alguma coisa a esconder, indo embora na velocidade da luz! E aí E aí Tchau, tchau.